Quem mandou pra sempre olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou colher esse meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo ao glória E essa tá pra chutar os corações apaixonados Corradinho, corradinho Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me beliz que acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colher esse meu gosto muito bem? Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colher esse meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me beliz que acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colher esse meu gosto muito bem? Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colher esse meu gosto muito bem? Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colher esse meu gosto muito bem? Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal o beijo agora? Atualizei Music Seu repertório toca aqui Era pra ser Só uma picada Só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite e mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume preguinou em mim Mas só quando eu cheguei em casa E deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu cheiro impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa E deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Atualize em music Seu repertório toca aqui Falando de amor De fato já é fato consumado Que você consome álcool pra me procurar Enquanto você enche a cara Eu encho meu coração de esperança Devia ser proibido vender álcool Pra mal intencionado É crime doloso É crime doloso Taca fogo Na cama dos outros Para de beber Pra me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu próximo barra Para de beber Pra vir me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu próximo barra Devia ser proibido vender álcool Pra me iludir na madrugada Pra me iludir na madrugada É crime doloso Taca fogo Na cama dos outros Para de beber Pra me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu próximo barra Para de beber Pra me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu próximo barra Para de beber Pra me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu próximo barra Fala pra esse cara que você tentou Fala pra esse cara que você tentou Fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala proibido Fala proibido Fala proibido Fala proibido Fala proibido Acontece tudo que ele fez Mas amor de verdade Só vem uma vez Fala proibido Fala proibido Fala proibido Fala proibido Fala proibido Eu não sei Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Pra te esquecer Tô carente De você De você Fala proibido 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 Fala que me ama e não me visse em mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas no seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas na boa de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não me visse em mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Atualizei Music Atualizei Music Eu já tô em outra É que o meu mundo não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão Só foi um arranhão Na minha vida Chega mais um arranhão Chega mais um vizinho Toque dez Simbora Eu tô saindo Eu tô beijando E você dizendo E você dizendo por aí Que é pra te esquecer Atualizei Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Essa machuca é demais Uma mesa Dois paus e duas cadeiras Sons e de fundo pra acompanhar a minha tristeza Ambiente perfeito pra bater com força na minha fraqueza De repente uma voz Chorei com força Chorei com força Chorei com força Vendo minha ex virar toal de outra boca Sem dar mais pra frente Mãozinho descendo passando na coxa Você canta lágrima Enquanto ela tá molha na roupa De repente uma voz De repente uma voz conhecida solta que ela tá com desconhecido Fui seco procura certeza e voltei ainda mais perdido Como ela fez isso comigo Como ela fez isso comigo Como ela fez isso comigo Me supera logo num bar vizinho Eu chorei com força Vendo minha ex virar toal de outra boca Sem dar mais pra frente Mãozinho descendo passando na coxa Você canta lágrima Enquanto ela tá molhando a roupa Chorei com força Vendo minha ex virar toal de outra boca Sem dar mais pra frente Mãozinho descendo passando na coxa Você canta lágrima Enquanto ela tá molhando a roupa Chorei com força A toalha em Z Music Seu repertório volta aqui Com as certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Toma cuidado Com essa saudade que não cicatriza Sou um remédio amargo Que você não quer tomar Mas precisa É que amor da vida é só um E seja aqui o seu Não quero eu Aceita não tem como Joga fora o presente Que Deus te deu Há duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Toma cuidado Com essa saudade que não cicatriza Sou um remédio amargo Que você não quer tomar Mas precisa É que amor da vida é só um E seja aqui o seu No caso eu Aceita não tem como Joga fora o presente Que Deus te deu Que Deus te deu Que Deus te deu Há duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece de uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Vai voltar com a raiva no meio das pernas E eu Pensei que nessa vida nunca ia me apaixonar E no coração do cowboy ninguém ia entrar É que eu conheci debaixo de um chapéu uma boiadeira Me deixou comendo poeira Me deixou comendo poeira Bota o vermelho, chapéu na techa, no rolezinho Bota em fivela, quando ela dança para o bailão Vai descendo até o chão E tudo isso é pro pião É que eu virei na sua sentada até de madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada até de madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Você me viciou Você me viciou Agora tome amor Você me viciou Agora tome amor Pensei que nessa vida nunca ia me apaixonar E no coração do cowboy ninguém ia entrar É que eu conheci debaixo de um chapéu uma boiadeira Me deixou comendo poeira Me deixou comendo poeira Me deixou comendo poeira É que eu virei na sua sentada até de madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada até de madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Eu virei na sua sentada até de madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada até de madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Você me viciou, agora tô, meu amor Você me viciou, agora tô, meu amor Atualizei Music, seu repertório toca aqui Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhando sem noite e sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, e nada sem comparar a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim Sem esse amor Sem esse amor não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Prazer todo meu, Simone Morena E a honra é toda minha, Divo Estamos juntos Comandinho, comandinho Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer E eu nem ligar bem te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra lhe ver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento e sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra lhe ver Eu tinha todo o tempo pra lhe ver E o meu coração foi despertar Na solidão eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento e sem nada depois E o sentimento me faz entender E o amor da noite é fruto de nós dois O Senhor é, o amor da noite é fruto de nós o nome da noite I E o amor da noite é fruto de nós Seu oi não vou responder Estou te bloqueando O risco meu não vou correr De estar me machucando Dessa vez eu juro que vou segurar Não vou dar o gosto de você usar Só queria ter essa coragem De mandar pra você esse áudio Mas sempre que eu grabo eu apago Quem nunca disse nunca e recaiu com o ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada Quem nunca disse nunca e recaiu com o ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada Quem nunca recaiu? Quem nunca disse nunca e voltou para os braços da ex? Seu oi eu não vou responder Estou te bloqueando O risco eu não vou correr De estar me machucando Dessa vez eu juro que vou segurar Dessa vez eu juro que vou segurar Não vou dar o gosto de você usar Só queria ter essa coragem De mandar pra você esse áudio Mas sempre que eu grabo Mas sempre que eu grabo eu apago Quem nunca disse nunca e recaiu com o ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada Quem nunca disse nunca? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada Quem nunca disse nunca e recaiu com o ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada meu erro é nunca ter vergonha nessa cara Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente pelada Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é não aguentar vê-la na minha frente belada Eu tô falando de amor Falando de amor Na barriga nevou E no chão choveu roupa A gente não se beijou Nossas línguas dançaram em nossas bocas E a gente foi emendando uma noite na outra Foi emendando uma vida na outra Num dia eu procurando um barzinho, um lugar pra sentar Um outro procurando um cantinho pra morar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar E a gente foi emendando uma noite na outra Foi emendando uma vida na outra Num dia eu procurando um barzinho, um lugar pra sentar No outro procurando um cantinho pra morar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar Que você ame quando ela menos esperar A gente terminou de uma semana Você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama, vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimento Sem sentimento Eu queria poder apagar você Do pensamento Do pensamento Você é mais gelada que o inverno de São Paulo É mais perigosa que nadar em mar aberto O certo era a gente ficar longe O certo era a gente ficar longe Mas o problema é que eu te quero perto Preso nessa cama, vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimento Sem sentimento Eu queria poder apagar você Apagar você Apagar você Do pensamento Do pensamento Do pensamento Eu queria ser Igual a você Igual a você Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Eu queria poder apagar você Do pensamento Do pensamento Do pensamento Do pensamento Venmo Do pensamento A esperança Do pensamento Para vida Que Deste Voltou Vão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal